Pan-americanos de Caracas, em 83, as competições de meia distância eram cercadas da maior expectativa, e não é pra menos. Pouco antes dos Jogos Pan-americanos, todos os grandes atletas do mundo, a elite do atletismo mundial, esteve em ação nos campeonatos mundiais disputados na Finlândia. Naquela ocasião, Joaquim Cruz conseguiu a medalha de bronze nos 800 metros rasos. Só que Joaquim se recusou a disputar o Pan-americano e partiu para os Estados Unidos para sua preparação para o campeonato olímpico, a medalha de ouro que ele iria conquistar em Los Angeles, 84. Quer dizer, as provas de meia distância ficaram para Aguiberto Conceição Guimarães e Zequinha Barbosa. É a final dos 800 metros rasos desses Jogos Pan-americanos de Caracas, 83. Estádio Pan-americano na Venezuela, dois brasileiros na final. Zequinha Barbosa e Aguiberto Conceição Guimarães. Vai lembrar, pessoal, que Aguiberto Conceição Guimarães deveria ter levado uma medalha na última Olimpíada. Aguiberto, justamente, que era, foi o primeiro colocado na prova dos 800 metros rasos até os 600 metros finais. Acabou sendo engolido por Sebastián Cole e Steve Overt e perdeu as posições. Aí você tem o Zequinha Barbosa, você tem também o venezuelano William Wyke. Mais atrás, o cubano Herédia e a força desses competidores. Aguiberto está ali, emparedado, o Zequinha é o primeiro colocado. Sempre destacamos, né, que a prova de 800 metros rasos é composta de duas voltas, justamente na pista, no circuito de 400. Os corredores saem justamente nos primeiros 200 metros com uma distância de raias e depois dos primeiros 200 metros eles podem afunilar e correr na raia interna. Todo cuidado é pouco. O corredor que por vezes está na frente e fica emparedado, leva vantagem, mas serve de coelho para os demais. O que vem atrás pode ter arremetida. E agora nós vamos para os 200 metros finais. Zequinha Barbosa, está na liderança o Zequinha. Vai avançando o William Wyke. Gray dos Estados Unidos também está disparando. Aguiberto ficando para trás. Aguiberto que tem chegada. O venezuelano forçando em cima do Zequinha. Olha aí a chegada. Olha aí a batida. O contato do Aguiberto com o Wyke. Fica para trás o William Wyke. Aguiberto passa pelo Zequinha e conquista a medalha de ouro. Tivemos aí a vitória de Aguiberto Conceição Guimarães e as vaias do público. Prova dos 1.500 metros rasos. Decisão do ouro nos Jogos Pan-Americanos. De Caracas 83, número 117. Justamente o brasileiro Aguiberto Conceição Guimarães. Aguiberto que, no entanto, não é um grande especialista nessa prova. É um grande corredor de meia distância. E, logicamente, aí acabou se capacitando para esta final dos 1.500. Mas, na realidade, ele teve muitos problemas depois da sua vitória nos 800 metros rasos. Essas vaias, pessoal, são para Aguiberto Conceição Guimarães. Justamente em virtude do momento que cai o corredor da Nicarágua. Mas, ó, Aguiberto está sendo vaiado justamente em função da sua vitória nos 800 metros rasos. Depois do contato com o William Wyck, uma prova que era liderada pelo Zequinha Barbosa. Aguiberto Conceição, a gente já explicou, ele tinha tudo para ficar pelo menos com uma medalha nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. Mas, no entanto, acabou perdendo justamente nos 200 metros finais para as arremetidas do Sebastián Coel, do Steve Ovet. Enfim, e acabou sucumbindo naquela competição, ficando na quarta colocação. Está aí o Aguiberto bem atrás e nosso principal fundista justamente nesses, que seriam nesses Jogos Pan-Americanos de 83, Joaquim Cruz, medalha de bronze no Campeonato Mundial da Finlândia, há dois meses atrás, acabou optando por disputar justamente competições nos Estados Unidos e preparando para a Olimpíada de 84. Joaquim preferiu não participar dos Jogos Pan-Americanos. Também tivemos a desistência de vários atletas, o barreirista Greg Foster. Greg Foster, inclusive, quando soube que o exame antidoping seria dos mais rígidos nesses Jogos Pan-Americanos. De qualquer maneira aí, Joaquim Cruz foi justamente o brasileiro que conquistou medalha no Mundial. O outro, brasileiro muito bem colocado, foi João da Silva, João Batista Eugênio da Silva, ou João da Paraíba, que na prova dos 200 metros rasos ficou na quarta colocação. E aí os americanos já vão disparando, já vão disparando na liderança, já se preparando aí para a última volta. Vocês sabem, né? Quando tocar o sininho, nós temos aí a última volta. Aguiberto mantendo ali a sexta colocação. Olha aí, olha o sininho. Olha o sininho. Time americano fazendo uma corrida aí. Posicional, fazendo uma corrida em parceria. Aguiberto está atrás. Deleysmith dos Estados Unidos aí ganhando. Olha só a distância. Acompanhe só essa chegada. São os 200 metros finais. Agora a corrida em curva. Aguiberto prulou para o terceiro lugar. Aguiberto Conceição Guimarães em terceiro lugar na terceira colocação. Os americanos estão fazendo um jogo de equipe. Você tem o recorde mundial à esquerda do seu vídeo. 3'31'36 que pertence a Steve Overt. A disparada do Aguiberto. Aguiberto jantou o primeiro, foi para o segundo. Olha aí, Aguiberto é ouro no pan. Que chegada do Aguiberto e as vaias. Ouro nos 800, ouro nos 1500 e recebe a medalha do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Major Silvio de Magalhães Padilha. No final, Aguiberto Conceição faturou a medalha de ouro nos 800 e 1500 metros rasos. Se tornou o maior fundista dos Jogos Pan-Americanos de 83. E por isso, acabou até se qualificando para a Olimpíada de 84. Aliás, na Olimpíada de 84, o Brasil teve três atletas nas semifinais dos 800 metros rasos. Aguiberto Conceição, Zequinha Barbosa e Joaquim Cruz, que depois viria a conquistar o ouro olímpico. A mulher brasileira...